FESTIVAL DE ARTES INTEGRADAS CINEMA, CIRCO, MÚSICA FESTE CINE AMAZÔNIA ITINERANTE Chamo-me José Luís Peixoto, sou um escritor português, vou levar poesia e literatura ao Val do Guaporé, navegando entre o Brasil e a Bolívia, no âmbito da itinerância do FESTE CINE AMAZÔNIA, em agosto de 2013. FESTIVAL DE ARTES INTEGRADAS Incentivo à Cultura Apoio Cultural Santo Antônio Energia Parceiros de Mídia Multissoluções Rádio 95FM OPS Comunicação Visual